Olá, seja bem-vindo ao Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet que é realizado por meio de uma parceria entre TVs e universidades públicas nordestinas. Aqui você tem a oportunidade de acompanhar o que os cientistas estão produzindo no Nordeste. Vem com a gente conferir! Universidade Federal da Paraíba cria substituto de painéis fotovoltaicos para captação de energia solar. E ainda, vocês já ouviu falar em arquitetura vernacular? Pois cientistas da Universidade Federal do Sul da Bahia explicam pra gente. Olha só que coisa bacana. Um dispositivo criado por pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba dispensa o uso dos painéis fotovoltaicos, que são placas utilizadas para captar a luz do sol e transformá-la em energia. O equipamento lança a mão de uma tecnologia inovadora. A ideia surgiu da necessidade da geração de energia em um ambiente rural, evitando o uso de baterias químicas, que são uma fonte de energia esgotável e prejudicial ao meio ambiente. Eu tenho aqui um bloco metálico de cobre. O que acontece é que a gente expõe esse bloco metálico ao sol. A energia bate nesse bloco metálico, aquece, só que ao mesmo tempo ele reflete essa energia. Ele não armazena energia térmica. Se eu pego um bloco metálico desse e faço um revestimento nele, com um material especial chamado quase cristais, eu consigo algo assim. Isso aqui é cobre e revestido com uma camada quase cristalina. Em 1982, o cientista israelense Daniel Shetman, estudando uma liga de alumínio e manganês, ele acabou descobrindo uma nova classe de materiais. Inclusive, essa descoberta, a descoberta desses materiais, que são os quase cristais, ele rendeu o prêmio Nobel de Química de 2012. E estudando esse material, essa liga, ele percebeu que sua estrutura possuía uma ordenação atômica, uma simetria de rotação, mas diferente dos cristais, que apresentam uma organização periódica, um arranjo periódico dos seus atos, os quase cristais apresentam um arranjo quase periódico. Em relação ao nosso trabalho, especificamente, duas características dos quase cristais me chamaram a atenção. Foi a elevada capacidade do seu revestimento, o revestimento quase cristalino, absorver energia solar, energia térmica e a sua baixa imitância. Ou seja, ele tem baixa capacidade de emitir essa energia que ele absorveu. Então, partindo desse ponto, nós tivemos a ideia de utilizar revestimentos quase cristalinos, revestimentos quase cristalinos na colheita de energia. Quando a radiação solar bate nesse bloco revestido, ele deixa passar energia para dentro do bloco. Ele armazena energia, mas não emite. Então, ele tem uma alta absorvância da energia solar e tem uma baixa imitância da energia solar. Então, isso aqui funciona como uma pilha térmica. Ele armazena energia térmica. Então, quando a gente junta esses dois elementos, e expõe ele ao Sol, o elemento revestido vai ter uma temperatura maior, porque ele tem uma maior energia térmica, do que o elemento não revestido. Então, eu vou ter uma diferença de temperatura aqui com a mesma radiação. E essa diferença de temperatura, a gente consegue converter em energia elétrica, usando um gerador termoelétrico como esse aqui. A ideia foi juntar um dispositivo gerador termoelétrico como esse ao bloco revestido quase cristalino e a um bloco de cobre. Quando eu coloco isso ao Sol, eu consigo gerar energia. Nosso material absorve a energia solar e converte, escalou essa energia térmica que ele absorveu em energia elétrica para alimentar micro dispositivos eletrônicos. Você já pensou na possibilidade de produção de madeira sustentável? Pois um projeto realizado por cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, parcerias, promete reduzir o risco de extinção do bioma caatinga no Estado. Uma das 189 empresas ceramistas existentes no Estado, Potiguar, investiu R$ 10 mil em um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que busca investigar a interação entre a qualidade, o desempenho técnico e a viabilidade econômico-financeira da madeira de floresta plantada de eucalipto. Uma das maiores dificuldades atuais para o ceramista é a escassez de insumos necessários para o seu processo de queima. É justamente a dificuldade de encontrar lenha. O estudo que visa atender a demanda de combustível durante queima de produtos de cerâmica vermelha reúne quatro pesquisadores que atuam na área de experimentação florestal da UFRN em Macaíba, a 32 quilômetros de Natal. Essa proposta de floresta energética de ciclo curto vem exatamente com o interesse de, entre outras vantagens, não ter que esperar tanto tempo para voltar a uma unidade de produção anual, que é como a gente chama dentro de uma área sobre manejo, para ver a exploração. Na área de três hectares, foram implantadas em 2013, 3.024 árvores separadas em 16 blocos. Cada um deles tem 189 árvores, das quais três foram selecionadas para estudos, que integram o TEX, um programa cooperativo de alcance internacional. Os resultados encontrados aqui afirmam que esse processo de produção de madeira se mostra em volume suficiente para atender demandas mercadológicas. Nós já temos aqui um mercado, porque as pessoas visitam, isso aqui está sendo colocado como uma vitrine, essas madeiras mais grossas e com uma uniformidade, já existe um mercado que seria para os mourões. Muitas vezes, após o tratamento, também pode ser usado para a construção de paradas de ônibus. Dos dez materiais genéticos implantados na área, cinco foram selecionados. Estudos como esse mostram quais são os clones, em que há densamento de plantio, isso é possível, uma vez que se pretende ter o maior volume de madeira no menor tempo, para atender uma maior demanda, e de forma inquestionável a floresta plantada, nesse quesito, é muito superior ao que a gente pode extrair da caatinga em função do próprio ritmo de regeneração do bioma. A demanda por madeira como fonte de energia no Estado ultrapassa as 800 mil toneladas de metro estéreos por ano. O setor industrial é responsável por 60% desse consumo, bem mais que a soma dos setores domiciliar e comercial. A exploração da caatinga atende 90% da procura. Como consequência, 159 dos 167 municípios potiguares estão no mapa de risco à desertificação. O consumo total de madeira no Rio Grande do Norte em 2019 foi de 2,2 milhões de metros estéreos. Mas apenas pouco mais de 10% dessa demanda foi atendida de forma legalizada, como está acontecendo aqui. O resíduo, após a retirada dessas toras, esse resíduo pode ser para as indústrias cerâmicas, as ceramistas, e também para as indústrias que vão transformar essa madeira em cavaco. E aí, usando esse cavaco para gerar energia, por exemplo, na Ambev, em grandes empresas que precisam da geração de energia, que a gente pode considerar uma energia renovável. Além das empresas, pequenos produtores e moradores rurais podem participar da pesquisa através de créditos de carbono e de manejo florestal. Dessa forma, é possível reduzir o risco de extinção do bioma caatinga no estado, cujo patrimônio não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do mundo, a não ser no Brasil. E daqui a pouco, a Universiência volta, trazendo mais informações a respeito das pesquisas científicas no Nordeste. Até já! Você já ouviu falar na arquitetura vernacular? Pois saiba que ela prima pela sustentabilidade e cultura na habitação. E pesquisadores da Universidade Federal do Sul da Bahia explicam pra gente como funciona. Bom, o que seria arquitetura vernacular? É o termo usado para categorizar métodos construtivos que utilizam materiais naturais disponíveis para atender as cidades locais. Esse tipo de reestrutura reflete, ao longo do tempo, um contexto ambiental, cultural e histórico no qual existe. E o conhecimento para a construção desse tipo de arquitetura é transmitido através das gerações e influenciada pela cultura, localização geográfica e aspectos climáticos. Em comunidades tradicionais brasileiras, como as aldeias indígenas, o construir vernáculamente é extremamente importante para a manutenção cultural da comunidade e envolve rituais de celebração. A pesquisa é conduzida pela professora Silvia Quimo, com participação de estudantes de graduação e pós-graduação, e objetivou identificar, catalogar e analisar habitações vernaculares construídas em comunidades tradicionais, entre os municípios de Itacaré e Una, no sul da Bahia. Qual foi, então, o objetivo da nossa pesquisa? Foi mapear as habitações no litoral do sul do estado da Bahia, especificamente na área que vai se estender do município de Itacaré ao município de Una, cujas características arquitetônicas se enquadram na tipologia arquitetura vernacular praieira. E como resultados principais, o que nós obtivemos? Então, na primeira etapa da pesquisa, que começou em 2016 e foi concluída em 2017, nós fizemos um estudo de revisão sistemática do que seria o conceito de arquitetura vernacular ou popular brasileira, articulando conceitos, aspectos construtivos, com a identidade cultural e ambiental local, e foi publicado numa revista, que é a Revista Cadernos de Arquitetura e Urbanismo. Como segundo resultado, a gente tem a segunda etapa da pesquisa, que é a sustentabilidade do processo construtivo habitacional vernacular na aldeia indígena Itapuanto-Pinambá de Olivença, cujos resultados foram publicados na Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais. E, por fim, terminada a primeira etapa de estudo de revisão sistemática e, posterior, análise da sustentabilidade do processo construtivo habitacional vernacular na aldeia, nós fizemos, então, a pesquisação relacionada à bioconstrução, que contemplou um diagnóstico das edificações construídas em Pauapique e oficinas de bioconstrução para aprimorar a agamassa de barro que é utilizada nas construções em Pauapique. A análise das construções vernaculares permitiu compreender o sentido de comunidade e o compromisso com o meio ambiente e a cultura local em todo o processo de planejamento e construção das habitações. Constatou-se também que as habitações tradicionais conseguem resultados muito positivos em conforto térmico, posicionamento e integração com o espaço e sombreamento. Por fim, como quarta etapa, nós também fizemos um seminário de biogeografia denominado do solo à bioconstrução que foi idealizado por um dos membros da nossa equipe que é a Vanessa Rodrigues e que é uma mulher indígena da aldeia Itapuã-Tupinambá e professora licenciada em geografia do componente curricular de geografia. Ela fez esse seminário de biogeografia para compartilhar todo o conhecimento adquirido pelos discentes com toda a comunidade. Bom, qual é a etapa futura da pesquisa? A gente ainda vai coletar e identificar espécimes da mata atlântica que vem sendo usadas no processo bioconstrutivo e no caso não se restringe apenas a questão habitacional, seriam luminárias, cortinas, mobiliário, painéis de parede, esquadrias, janelas e portas, cobertura das edificações na aldeia indígena Itapuã-Tupinambá de Olivença. Qual a importância dessa pesquisa e qual a contribuição não só para a aldeia indígena, mas também considerando aspectos da arquitetura e sustentabilidade da arquitetura? A construção em terra, que é a que se enquadra o Pauapique na aldeia indígena Itapuã-Tupinambá de Olivença, proporciona uma redução do impacto ambiental sobre diversos aspectos. Pegada de CO2, que é praticamente nula, por quê? Porque não envolve a queima durante o processo de produção primária e nem no fim do ciclo de vida, sem falar que a terra biodegradável pode ser reutilizada. No que tange ao conforto hidrotérmico, a terra armazena calor e libera gradativamente para o interior dos ambientes, contribuindo para a moderação do microclima. A pesquisa constatou ainda que a tradição habitacional das comunidades vem sendo influenciada pelo uso de materiais convencionais da construção civil, gerando impactos ambientais negativos nas localidades. Por tudo isso, a pesquisa tem a importância de revelar como a arquitetura vernacular é uma aliada do meio ambiente, do conforto e da cultura das comunidades tradicionais. A inteligência artificial pode ser uma aliada das grandes indústrias e professores e alunos da Universidade Federal do Ceará sabem bem disso. Desde o ano passado, eles estão com a parceria com uma empresa de cimento. A ideia é criar um sistema para automatizar o moinho e o forno da fábrica, localizada no município de Quixeré, no Ceará. Esse projeto de Quixeré seria fabricar a matéria-prima do cimento. E o interessante também é que não é somente a pôr de Quixeré, a gente está tendo muito contato também com a Titã, que é a empresa grega, que estão assim, esse projeto ele se estendeu não somente para a questão da localidade, mas é um projeto que agora ele está tendo um caráter internacional. O grupo da UFC já tem experiência quando o assunto é automação. No ano passado eles desenvolveram um software para gerenciar de maneira autônoma o moinho de cimento da Apodi no P100 e conseguiram otimizar a produção. Agora o desafio é parecido, mas um pouco maior. Enquanto no projeto do P100 nós tínhamos um moinho que trabalhava com volumes de 60 a 80, 90 toneladas por hora, nós temos agora um processo que pode chegar a mais de 250 toneladas por hora tranquilamente em termos de moagem de matéria-prima. E o processo de fabricação do cimento é um processo de fabricação do clinker é um processo bem mais complexo do que simplesmente a moagem do material. A expectativa é de que os sistemas de automação fiquem prontos em um ano e meio. Quando o projeto for concluído, as vantagens para a empresa são muitas. vai ser possível controlar melhor os processos, reduzir o consumo de energia e aumentar a produtividade. A redução não necessariamente se dá pelo menor consumo, seja de energia ou seja de combustíveis. Ela pode se dar também pelo aumento da produtividade e, obviamente, você tem aí um consumo relativo menor. Então, o que nós temos de expectativa é que uma dessas duas pontas elas consigam trazer o retorno desse investimento. Para a universidade os ganhos também são grandes. A gente espera que deixe muito resultado para a empresa mas que também entregue e deixe para a universidade muito conhecimento, muito valor agregado, muitos alunos com uma boa capacitação e, inclusive, já pensando em spin-offs acadêmicas que possam gerar startups com partes desse conhecimento que a gente está desenvolvendo. A gente ir e entrar dentro da planta deles ver como funciona tudo ter capacitações lá sobre todo o processo é muito enriquecedor mesmo. O conhecimento adquirido pelos alunos em projetos como esse é realmente valioso. Para Alex, participar da automação do Moinho do P100 foi fundamental para ingressar como profissional no mercado. Formado em Ciência da Computação em 2019 hoje ele é funcionário da Cimento Apodi. Quando a gente está na faculdade a gente vê coisas muito voltadas para a área acadêmica. Com essa oportunidade que a Apodi forneceu para a gente a gente pôde ver o que estava sendo utilizado no mercado e pôde utilizar coisas que a gente aprendeu na faculdade no mercado mesmo. Eu achava que eu gostava muito da área acadêmica mas depois que eu fiz o projeto e conheci como é e tudo mais eu me apaixonei pelo mercado. E daqui a pouco o Univesciência volta com mais informações científicas do Nordeste para você. Até já! Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe desenvolveram uma tecnologia de baixo custo que ajuda na recuperação de lesões de animais silvestres no Sertão do Estado. As lâminas de hidrocarboneto muito utilizadas pelos dentistas na confecção de moldes dentários agora tem outra finalidade. Uma pesquisa liderada pelo professor Vitor Fernando do Campo Sertão da Universidade Federal de Sergipe descobriu que o material pode ser eficaz na recuperação de lesões em animais silvestres. Essas lâminas que cientificamente falando nós demos o nome de lâminas de hidrocarboneto elas têm várias funções então elas podem funcionar desde como curativos então no primeiro paciente que foi atendido em 2018 que foi esse vítima de um atropelamento pelo trator e o segundo paciente que veio do município de Lagarto também vítima de um atropelamento por um automóvel eles passaram por esse procedimento simplesmente para reconstruir pensando em um curativo. Foguinho esse jabuti foi o terceiro paciente a ter seu casco restaurado com as lâminas. Foguinho chegou aqui no Camade vítima de queimaduras onde ele perdeu 95% das suas placas córneas que são estruturas semelhantes à pele dos humanos e a função das placas córneas é a proteção do animal nós avaliamos o animal fizemos o exame físico mensuramos todo o casco desse animal que é essa estrutura aqui entramos com tratamento medicamentoso e também realizamos a reconstrução total das placas córneas com a lâmina de hidrocarboneto que 75% da sua composição é de parafina e o restante são de óleos e corantes ele precisou passar por um enxerto sintético utilizando essas lâminas que são relativamente baratas pensando no custo benefício então o procedimento em torno de aproximadamente 30 reais para a gente finalizar é um material que não é tóxico é leve e após o tratamento por diferentes temperaturas temperaturas mais elevadas temperaturas mais baixas a gente consegue fazer com que essa cera que seria mais flexível mais moldável ela fique mais rígida com um aspecto mais semelhante de plástico então realmente ele vai simular a carapaça desse jabuti o tratamento que do modo convencional custaria mais de mil reais com a nova tecnologia sai por apenas 30 o estudo foi aplicado em quatro animais que estão sendo monitorados há dois anos agora o próximo passo é a publicação da pesquisa para que possa ser utilizada também por outros profissionais é a ciência e a tecnologia proporcionando qualidade de vida aos animais silvestres estudar os planetas fascina muita gente eles tem muitos mistérios a serem desvendados mas não pense você que isso é algo distante ou um privilégio de cientistas estrangeiros não a Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi destaque em um projeto astronômico internacional com um equipamento que amplia o estudo da existência de exoplanetas não é de hoje que físicos e outros pesquisadores estudam a existência de outros planetas e o que acontece fora do sistema solar o núcleo de astronomia observacional e instrumental da UFRN já vem desenvolvendo o trabalho que já dura cerca de 10 anos O ESO como nós chamamos o Observatório Europeu Austral ele estava querendo construir um pente de frequências laser e ele procurava parceiros que quisessem se associar dentro de um consórcio para financiar o projeto e participar do desenvolvimento do projeto Através do pente de frequência laser equipamento construído pela UFRN através de um consórcio é possível ampliar a precisão dos estudos de exoplanetas Ele é uma régua ele é um instrumento que você utiliza para calibrar a intensidade da luz que você recebe das estrelas a combinação de uma fonte de raios laser com um relógio atômico um relógio ultra preciso que vai oferecer estabilidade ao longo de décadas se assim for necessário e o porquê de pente em si é porque quando você analisa o espectro da luz que é calibrada por esse instrumento esse espectro ele mostra linhas tão próximas e tão bem organizadas umas em relação às outras que lembram um pouco o pente de cabelo que nós utilizamos no nosso dia a dia O fato do planeta estar girando em torno estar orbitando a estrela essa órbita ele está provocando um certo bamboleio na estrela um movimento na estrela então esse movimento que a gente consegue detectar com essas medidas com esse instrumento então agora com ele a gente vai poder detectar precisões da ordem de centímetros então a gente vai poder detectar planetas do tamanho terra em torno de estrelas exatamente como o sol A importância do projeto vai além do viés científico como explica o professor Isandre Castro O estudo dos exoplanetas ele permite a gente entender melhor a própria formação do nosso planeta como é que o nosso planeta evoluiu e aí do ponto de vista social o fato da UFRN estar introduzida em um projeto desse tipo esse projeto é um projeto de tecnologia de ponta da mais alta tecnologia que a gente tem hoje no mundo então realmente a UFRN ela está participando como pioneira de um projeto desse tipo que tem o potencial de ser esse instrumento o primeiro a conseguir detectar um planeta semelhante à terra então aí isso vai trazer muito potencial para os estudantes também para os próprios professores para a formação para as pesquisas que os professores vão poder desenvolver e também até em toda a parte de engenharia tecnologia construção de laboratório tudo isso são legados que certamente esse tipo de projeto traz para a UFRN o Univerciência de hoje fica por aqui muito obrigada por sua companhia a gente se encontra na próxima edição tchau tchau tchau